E agora vamos falar de iniciativas de incentivo ao esporte. Mais de 6.600 atletas olímpicos e paralímpicos foram contemplados com a Bolsa Atleta. A nova lista com os nomes e as modalidades foi publicada hoje. O programa, criado em 2005, garante uma bolsa mensal durante um ano para os selecionados. Para mais informações é só acessar o site do Ministério do Esporte. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite.